fico feliz em estar aqui mais uma vez com vocês a que bom essa folga do carnaval deu pra gente descansar bagunçar e etc e tal né é interessante que a gente já comece com alguns e-mails e eu já recebi alguns e-mails aqui antes de começar eu achei bastante interessante tem gente nos cobrando quer ver a me mande um abraço fusco quem mandou esse e-mail foi a abelha rainha olha começa aí o programa meu então bastante interessante eu quero agradecer o apoio patrocínio que a gente tem tido da tuti buffet e da mandiária refeições para empresas eles têm nos dado o apoio a força para a gente poder continuar aqui agora uma coisa interessante não valeu tá no programa passado quando o edu moira veio aqui ele deu uma receita pra gente do macatum né e trouxe uma amostra do macatum que ele havia feito pra gente poder testar e na hora do do vamos embora tchau 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 ele pegou a mochila dele com macatum e tudo e foi embora e nós ficamos na vontade será que tinha macatum lá naquela mochila falha dele né agora hoje o nosso convidado febem peraí gente não se assusta não é o febem ele faz usa o apelido dele vocês vão conhecê-lo já já ele vai nos ensinar como se faz um coquetel de camarão né e lembrar vocês nos próximos programas nós vamos ter algumas pessoas interessantes aqui marcelo giardi que é uma reco ele é campeão mundial de wakeboard e o marido que é instrutor de wake também pra praticar esportes de aventura a gente tem que estar em forma então vem aqui a aldeia que é instrutora da riboc e a aldeia é fantástica ela foi minha instrutora de alongamento durante muito tempo e vem também a ana paula mantelo que é do estúdio eco pilates esse corpinho aqui bem atlético né é a ana paula que é responsável por me ajudar a manter a boa forma tá eu pretendo trazer algumas outras pessoas também que nós já estamos tentando o contato e eu sei que vem aqui porque vamos prestigiar com certeza é o lorenço abba não precisa nem falar nada a respeito dele todo mundo conhece o lalo da scuba point o labate da narcoses o maurix da coca sub o casal topa tudo benzão e leila enfim o munir que é um baita de um surfista e é dono de uma produtora de vídeo inclusive é sócio do edu né e vai trazer um monte de coisa bacana pra gente nós vamos apresentar coisas de rapel rafting asa delta e e outros esportes de ação vou apresentar o nosso convidado de hoje o febem melhor dizendo o ricardo escalamandré é nome importante esse né e febem seja bem vindo obrigado cara é um prazer estar aqui com você para a gente falar um pouco do que a gente já viveu junto aí o febem é um lendário instrutor de mergulho e ele tem um dom ele só ensina a gente que vai ser bom mergulhador por exemplo foi meu instrutor é o milho né eu trabalhei bem bem trabalhado e além de 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 instrutor de mergulho eu sei que você é chegado em esportes de aventura eu sei que você é equipeiro e que você faz jus a esse apelido aí né essa figurinha carimbada aqui ele quase me matou um dia e eu faço questão de contar isso pra todo mundo saber quem que é o febem no primeira aula que eu tive de mergulho nós fomos na piscina e o febem vendo a atenção de todos os alunos ele tentando animar ele já entrou na piscina dando uma cambalhota fazendo o que não deveria e lá debaixo d'água ele ainda vendo a atenção de todo mundo ele começou a fazer umas graças e deu umas cambalhotas e eu morrendo de vontade de fazer também mas eu tinha medo eu falei se eu der uma cambalhota aqui e bater com esse cilindro no azulejo da piscina pode quebrar e aí o prejuízo vai ser grande então fiquei na minha quieta olhando mas morrendo de vontade quando chegou de noite eu sonhei com o febem e sonhei que eu tava dentro da piscina andando em pé no fundo da piscina vendo ele fazer as as cambalhotas e de repente no sonho eu perdi o equilíbrio eu falei ah já que eu vou cair eu vou dar a cambalhota também e dei a cambalhota o que que aconteceu eu tava andando na minha cama em pé e quando terminou a cama foi a hora que eu perdi o equilíbrio e o dois aqui eu dei a cambalhota no pé da minha cama tinha agora não tem mais mas tinha uma base um suporte e o teclado da minha esposa e na parede tinha fixo uma luminária pra ela poder enxergar a partitura e tocar ali e nessa cambalhota eu destruí a luminária com o pé arrebentei o teclado e base foi tudo voou cada um pra um lado e eu me estatelei no chão minha mulher quase morreu porque você imagina tá dormindo aquela coisa louca e ela correu acendeu a luz que foi que foi que foi e eu ali quieto no chão esperando né bom morri não morri quebrou não quebrou não tá doendo tá doendo vai tomar bronca não vai tomar bronca né aí eu olhei pra cama cheio de caco de vidro da lâmpada assim aí eu batia os cacos de vidro pro chão eu fui engatinhando fiquei com vergonha da minha mulher da maluquice abracei meu travesseiro e fingi que eu tava dormindo pior que você ainda pôs a culpa em mim quando eu contei pra todo mundo todo mundo falou ah vai ser mentiroso assim lá longe né e aí um dia que minha mulher foi comigo lá na operadora de mergulho ela confirmou que realmente ela quase morreu do coração a culpa de quem é? dele? óbvio né mas o que que eu vou fazer? pelo menos algo que eu passei na piscina serviu pra alguma coisa você aplicou até de noite né porque você gostou tanto até dormindo até dormindo você você deu uma cambalhota bom mergulhador até dormindo nós temos um monte de coisa pra conversar e mas eu acho que seria interessante a gente começar com a sua super receita porque uma coisa eu aprendi tem vários mergulhadores que tem os bons dotes culinários né por isso que a a Tuti Bife e a Mandiali estão apoiando a gente né então o Febem vai ensinar pra gente hoje fazer coquetel de camarão que quem ensinou na verdade foi minha mãe então a gente vai botar em prática agora é super fácil é barato e assim impressiona se você quiser impressionar a namorada a própria mãe que você quiser oferecer pra ela no dia das mães você fala mãe eu vou fazer um almoço um coquetel de camarão pra senhora que a senhora não vai acreditar então é facinho vamos lá então? manda lá então assim falando dos ingredientes o que a gente vai fazer é uma coisa super simples então a gente traz um creme de leite sem soro alface raladinha pra decorar e um camarão miudinho só dá uma fervurada nele uma escaldada ela não precisa cozinhar o camarão como é que a gente vai fazer? primeiro o que a gente vai fazer? a gente vai fazer uma espécie de molho rosê usando o creme de leite com ketchup e a gente pode botar um pouquinho de mostarda pra dar um gostinho bem especialmente eu vou botar aqui o creme de leite pô Fibem, posso ir te interrompendo um pouco? pode, claro ó, chegou um e-mail aqui da Clarissa Oi, tô te vendo beijos beijo pra você também Oi Clarissa, um beijo pra você faz essa receita aqui vai ser bem bacana vamos lá então a gente vai botar um pouquinho de ketchup e aí o que a gente vai fazer? a gente vai misturar até ficar no ponto rosê tem gente que gosta um pouquinho mais escuro tem gente que gosta um pouquinho mais claro tá? você vai misturando só creme de leite com ketchup pra dar essa primeira Febem, tem gente reclamando aqui do teu apelido você vai ter que explicar aqui o porquê Febem, tá? é uma longa história mas eu vou que nome é esse? loucura Febem mas eu não ofereço perigo pra ninguém vocês podem ficar tranquilos porque eu sou um Febem do bem olha lá, você vai misturando até ficar no ponto olha o Mário o Mário mandou um e-mail também loucos esse pessoal de propaganda é meu amigo manda abraço pra eles também olha lá, tá quase ficando no ponto eu particularmente não gosto muito de creme de leite vou botar bastante ketchup pra tirar aquela cara branquela do creme de leite eu gosto dele mais caindo pro lado vermelhinho mesmo então a gente vai mexendo até ficar no ponto tem um e-mail aqui do Jurandir o Febem é coisa nossa ah, é muito nossa obrigado Jurandir vamos lá tá feito o molho rosê o que a gente vai fazer agora? a gente vai botar um pouquinho de mostarda pra dar um gostinho mais especial dá uma certa apimentadinha agora o que a gente vai fazer? a gente vai misturar o camarão a gente vai dar temperamento de leite aqui eu gosto de pôr um pouquinho de pimenta e um pouquinho de sal aí a gosto cada um põe o quanto achar que é necessário o que eu vou fazer agora? eu vou jogar os camarões junto do creme de leite já misturado com o ketchup então é o nosso ah, eu vou ter que esperar acabar o programa pra poder testar, é? com certeza o Mauro já tá olha o sorriso dele ali ah, o Mauro você vai comer também cebola põe umas duas pitadinhas pra dar uma certa procância tem gente que não gosta de cebola então não é obrigatório pôr a gente vai misturar com o porquê misturar mais um pouquinho vamos colocar um pouquinho também de cheiro verde ou salsinha né pra dar uma coloridinha também a gente vai misturando aqui perfeito tá misturado bem homogêneo como é que você vai servir isso? você vai pegar uma taça pode ser uma taça um pouco maior tipo essa aqui de sobremesa ou uma taça daquelas de champanhe menorzinha então vai da quantidade que você vai fazer então o que você vai fazer? você vai colocar aqui essa taça realmente é bem grande né então seria mais um papel aí pra duas pessoas mas o bacana é você fazer ele individual servir de entrada né antes de alimentar ou não você pode pegar aquele pano de prato aí por gentileza por favor pode jogar obrigado então vamos lá você fez isso o que que é aconselhável agora? levar pra geladeira deixar lá uma meia hora quarenta minutos só pra ele dar aquela endurecida e ficar bem durinho tá como se fosse pão de gelatina na hora de servir o que que você faz? você vai pegar alface raladinha você enrola corta a alface e corta ela como se fosse uma couve tá bem raladinha aí você vai colocar aqui decora e pra dar uma caprichada você pode pegar um camarão um pouco maior coloca assim no prato né aí você decora do jeito que você achar mais bonito separa os camarões maiores esses eu não coloquei misturado pra justamente fazer a decoração se vocês tiverem com água na boca tá aqui o nosso super coquetel de camarão vamos chamar de coquetel de camarão baidinha baidinha é o apelido da minha mãe eu aprendi com ela isso quando eu era pequenininho eu adoro e é super fácil se for ver aqui tem aqui uma lata de creme de leite que não custa dois reais uma alface que não custa um real o camarão vai gastar uns dez reais de camarão cebola também é barato então você impressiona aí você faz um delicioso o coquetel com menos aí de vinte reais tá bom obrigado e a gente vai comer depois espero que vocês testem aí na casa de vocês quem quiser me mandar depois um e-mail manda pro Fusco que a gente passa a receita pra vocês valeu Fibim vamos lá nada olha tem mais alguns e-mails aqui a Clarissa ela foi aquela que ganhou o livro na semana passada com o Edu Moerer e ela falou ah esqueci de falar do livro muito bom embarquei no Dom Silvano o Dom Silvano é o barco que ele viajou tem um aqui da Bravanel está escrito aqui está fazendo caro Fusco programa de utilidade pública esse cara é bom cozinheiro opa você Fusco é método estou vendo o seu programa na Bahia pela primeira vez você conhece a culinária baiana mas é lógico que eu conheço aliás eu não só conheço a culinária baiana como conheço um monte de baiana muito boa gente baianos boa gente espera aí não me comprometam também mas hoje nós temos o privilégio de ter o Febem aqui então a primeira pergunta mandaram explica essa história desse teu apelido quem que te deu esse apelido na verdade esse apelido vem de 87 há muito tempo atrás quem me batizou de Febem foi o Gabriel 87 eu era recém-nascido eu estava estava começando ainda também então o que que aconteceu tudo começou assim eu tinha uma festa em Aleixão de 86 perdão eu tinha uma festa de 15 anos pra ir eu ia dançar valsa com a debutante então aquela roubada total lá na loja tal aluga o smoke não era o smoke não era um tal de summer era o smoke branco curtinho com uma faixa verdeada aquelas roubadas de adolescente aí eu fui na tal loja era na Alameda Campinas e do lado parede com parede dessa loja tinha uma escola de mergulho e eu já tinha feito um curso de mergulho e sempre foi o que eu mais gostei na vida aí quando chegou lá minha mãe eu não dirigi ainda era menino ainda tinha 16 anos a minha mãe entrou na loja falando eu sou a mãe do Ricardo vai dançar com a Adriana tal papapá não sei o que vim escolher a roupa dele e nisso cadê o Ricardo cadê o Ricardo pra cá onde ele está não está ele sumiu nem entrei na loja aí a minha mãe conta tem uma escola de mergulho aí do lado ele está lá dentro quando chegou lá era o Gabriel o Gabriel Gami e me apresentei falei pô quero fazer os outros cursos tal que eu já tinha feito o básico aí ele falou não aqui a gente tem o avançado depois tem o res o dive master tal fiquei maluco cara fiquei maluco não saí de lá falei mãe depois a roupa espera festa não é hoje deixa eu ver aqui não sei o que dito e feito minha mãe já me matriculou lá no curso de avançado e aí tudo começou aí depois fui pra loja claro aluguei lá a roupa fui dançar aquela coisa toda e já tinha marcado um curso fui lá fiz o avançado e no check out a gente foi mergulhar na laje de santos e na noite anterior a gente estava num apartamento do Gabriel no Guarujá e era de frente pra praia assim e era a onda daqueles cortes é de três né Fusco então era assim quem tinha era patrão aí o cara pegou e ligou o som alto pra caramba e a gente queria dormir porque a gente tinha que acordar cinco horas porque ia pra laje de santos fazer um mergulho profundo não sei o que e tal e o cara botando um som alto som alto e começou a encher todo mundo ninguém conseguiu dormir aí eu adolescente totalmente maluco peguei uma panela de água em vez de eu jogar a água pra molhar o cara eu joguei a panela e caiu dentro do XR3 e aí o Gabriel falou cara você é louco você é um Febem e aí começou então começou daí Febem e aí apelidou de Febem então assim começou há muito tempo atrás com o Gabriel agradeço o Gabriel que assim acho que hoje eu sou conhecido no mergulho graças a ele que me botou lá no avançado no resto e me deu esse apelido então assim muito pouca gente conhece o Ricardo Scalamandré mas a maioria das pessoas conhece o Febem então eu sou grato a ele por isso que é Febem então não precisa se assustar por causa de uma panela com água nos cortes aí você não anda armado nada sou um cara totalmente do bem quem é cidadão que apareceu lá esse aí é eu e minha filha isso foi quando nós começamos a mergulhar e a Vivian foi aluna do Febem também e foi muito interessante eu fui fazer a minha inscrição para o curso e matriculei depois que eu fiz a minha inscrição paguei tudo eu falei põe o nome da minha filha aí também aí o pessoal falou mas você não vai consultar ela falou não, não ela vai gostar ela vai fazer e pus e paguei ali o curso quando eu cheguei em casa e falei para ela quase apanhei você me obriga a fazer as coisas que eu não quero aquela onda bom eu falei você vai assistir uma aula na marra se você não gostar não precisa ir mais e aí o super professor aqui fez ela gostar do curso e aí depois que nós voltamos do check out de Angra que nós vamos fazer de básico na volta ela veio dizendo ah eu quero fazer um avançado também eu falei da sua mesada pague então ela é minha filha aquela coisa linda lá Febem eu sei que essa tua paixão por mergulho começou cedo começou com você pequenininho eu sei que existem até algumas fotos de você pena que hoje a incompatibilidade tecnológica não permitiu que a gente mostrasse não tá aí a gente vai mas é que assim começou bem antes até para vocês terem uma ideia em 1977 acho que tem muita gente que está assistindo a gente não era nem nascido eu tinha 7 anos e no sítio da minha avó você nasceu na Copa 70 eu nasci em 70 3 de fevereiro aliás fazem aí o que é hoje dia 9 fazem 6 dias que eu fiz 38 aninhos eu já fiz então o que aconteceu eu nunca me esqueço disso tudo eu gostava de coisa de mergulho ver aquele seriado do flipper eu adorava tudo que era relacionado com o mar e por ironia do destino minha avó foi ter um sítio aonde? na estrada velha de Campos Jordão quase não era frio lá nada então construíram uma piscina bacana e o que o Fusco falou da tecnologia que não dá para a gente ainda fazer é que eu tenho tudo isso filmado em Super 8 eu não filmei meu pai filmou então assim enquanto todo mundo ficava jogando bola andando a cavalo eu tinha um cilindro de mergulho que na verdade não era um cilindro era uma boia num formato de cilindro de mergulho que você prendia ele nas costas e tinha uma espécie de um snorke que vinha aqui na frente só que tinha uma válvula aqui atrás então você ficava boiando nessa posição e a válvula ficava para fora e você respirava então assim enquanto meu pai filmava todo mundo jogando bola a hora que ele virava para a piscina eu estava na piscina e eu não saia de dentro e era bem legal então assim começou lá atrás essa minha vontade e por idade você não pode fazer as coisas então você tem que esperar a idade certa aí em 82 foi quando a gente foi fazer uma viagem toda a família a gente foi para conhecer a Disney aquela coisa toda e fomos para Miami depois e saímos de navio para fazer um cruzeiro pelo Caribe fomos 15 dias a bordo e lá eu tive o prazer de mergulhar realmente então lá você não precisava ter curso nada era aqueles mergulhos guiados como a gente chama hoje de batismo que muita gente faz em Noronha no Caribe mesmo um curso express no barco mesmo o cara o cara te explica como é que faz como é que respira e tal e eu tive a oportunidade de fazer olha lá essa é Noronha isso é Fernando de Noronha e aí eu tive a oportunidade de fazer isso no Caribe e fiquei maluco e eu como tinha acabado de fazer 12 anos eu não tinha ainda idade para fazer curso aí assim que a gente chegou aqui no Brasil de novo eu falei meu eu quero um curso de mergulho e tal e ganhei do meu pago curso de mergulho foi o primeiro e aí não parei mais então a gente fala que mergulhar realmente é uma droga mesmo prova disso que o Fusco a filha e todo mundo então por que é uma droga porque dá dependência e vicia é difícil você fazer se você fizer um curso você ficar só nesse primeiro curso básico você quer descobrir novas técnicas aí você vê as pessoas mergulhando de noite mergulhando mais fundo você fala pô eu não posso mergulhar o que eu preciso fazer precisa fazer o avançado para quê? para aprender mais técnico e vai embora e aí continua então assim eu não conheço e olha é uma droga tão grande eu estou acabando de ver um e-mail aqui do Marcello meu irmão ele disse estou te assistindo e a Darcy também Darcy também é minha irmã e interessante que esse meu irmão mora em Londres e eu morro de vontade de mergulhar no Mar Vermelho de mergulhar na Grécia e ele lá que nem eu vou mergulhar aqui em Angra ou vou na Laje ele vai para esses lugares e me deixa morrendo de vontade ainda vou mergulhar contigo lá fica na casa do seu irmão um pouquinho eu falo para ele poxa é tão pertinho mas enfim então assim eu não conheço uma pessoa que fez o básico e parou por aí as pessoas realmente dão uma continuidade e aí não para mais se for ver hoje a quantidade de mergulho que a gente tem a gente se diverte lembrei demais minha irmã que mora lá também a Thais ela e o marido dela também viraram mergulhadores porque é um vírus que é contagioso eu falo tanto de mergulho que as pessoas em volta vão se contaminando com certeza é muito gostoso você ver se eu pegar depois umas fotos para vocês darem uma olhada eu comecei com 18 anos virei instrutor e realmente era um menino um moleque e já tinha lá a sua expertise porque eu já tinha feito vários cursos para você passar de um curso para o outro você tem que ter X números de mergulho ou X números de horas submersas aí você faz outro curso aí tem que adquirir mais horas mais experiência e vai embora então assim é prazeroso você saber que você sendo um menino de 18 anos você podia ensinar sei lá uma pessoa que às vezes tem idade para ser teu pai idade para ser teu avô então assim é bacana você foi meu instrutor idade para ser teu pai eu tenho eu tenho idade para ser meu irmão mais velho obrigado você que é amigo é prazeroso então assim eu vou pegar ali no computador umas fotos eu trouxe que começou aqui vamos botar essa é a essa aí foi a minha minha carteirinha de mergulhador autônomo básico aqui no Brasil nem tinha certificador ainda toma paz nem nada vocês veem que a época se usava o cabelão Black Power e aí eu estou usando o meu super cabelão adolescente de tudo então aí a foto do básico essa é aquela coisa nem todo mundo é perfeito as pessoas dizem que caçar ou fazer pesca realmente é predatório mas eu acho que não às vezes quando você sai de barco essa foto a gente estava no campeonato de pesca em Ilhabela onde eu e meu primo ele pegou um seio fish grande e eu peguei um dourado imenso só que assim a gente pega esses peixes com espírito esportivo sem agredir a natureza e depois a gente se alimenta desses peixes hoje a pesca já mudou então a gente não captura mais o peixe lógico um dourado tudo bem mas esses peixes de bico hoje eles são tagueados e soltos então a gente pega o peixe marca ele e solta então ele realmente não tem agressão nenhuma inclusive o anzol que se usa ele tem hoje uma liga de metal que ela se dissolve então não passa nenhuma agressão para o peixe continuando aqui mais algumas fotos essa é minha carteira de instrutor faz tempo já está velha bem grasta deixa eu ver essa é do instrutor de primeiro socorro quando eu fiz o meu avançado graças ao Gabriel está aí essa é quando eu fiz o dive master e essa é de rescue dive só mostrando aqui algumas fotos isso é a laje de Santos a laje é um dos melhores lugares para mergulhar aqui na região do litoral de São Paulo é bem na frente de Santos está distante umas 24 milhas da costa esse sou eu recém instrutor com o Sérgio esse foi um aluno meu ele tinha até um problema físico na perna então assim você vê que quando a pessoa realmente tem vontade ele não nada impede ele de fazer até que hoje existem cursos para você trabalhar com deficientes físicos deficientes visuais ele foi um super mergulhador continuou fez até o rescue dive e tudo mais isso aí agora já é um caso à parte esse foi o melhor emprego da minha vida hoje eu posso dizer que eu estou muito bem financeiramente profissionalmente mas isso aí foi realmente a melhor experiência de vida que eu já tive eu trabalhei no exotiquário tem muita gente que nem conheceu o exotiquário o exotiquário foi um aquário muito bacana que teve no Shopping Morumbi não sei se alguém já foi no aquário do Guarujá é bem bacana também era no padrão do aquário do Guarujá só que dentro do Shopping Morumbi hoje onde aquela ala nova que é onde tem os restaurantes ali tinha um aquário no primeiro subsolo que é imenso então tinha desde peixes de água doce piranhas pirarucu amazônia até a parte de mar mesmo e entre a parte de oceano e a parte de mar tinha um tanque bem grandão onde tinha o boto cor-de-rosa essa bota cor-de-rosa era uma fêmea chamada Bia era Maria Beatriz o nome dela ela foi capturada no canal de irrigação que nem esse canal que eles querem fazer de transposição do rio São Francisco para irrigar o setã eles tinham um canal de irrigação e os botos entravam ali e atolavam e aí o que acontece o exotiquário foi lá com autorização resgatou dois desses bichos a Bia que era a mãe e a Tiquinha que era o filhotinho dela e aí o que acontece eles estavam em um lugar cheio de galho raso então eles começaram a se machucar se debater eles iam morrer o exotiquário cuidou tratou sem contar que a pele desse animal é como se fosse uma bundinha de neném é muito delicada e estavam expostos aos raios solares e o exotiquário realmente trouxe tratou curou deu todo o tratamento vivo e lógico não é a mesma coisa que está na natureza não é mas se ele estivesse na natureza ele estava morto hoje e o aquário tinha fins de pesquisa tinha fins lucrativos óbvio obra para fazer isso aquela coisa toda e cuidava disso aí teve uma campanha para tirar o boto cor-de-rosa o que aconteceu a Bia foi levada de volta para o rio onde ela foi capturada aí ela foi solta tudo isso foi documentado filmado eu até tenho essas imagens mas estão em VHS eu não consegui transformar para DVD e ela foi solta e por ironia do destino fizeram uma campanha grande na porta do exotiquário batendo panela carro de som que era um absurdo aí quando ela foi solta o que aconteceu a gente tatuou ela para ela ficar marcada que era a Bia 001 foi o primeiro animal desse preso em cativeiro e depois solto e ela foi morta por quê? porque lá no norte as pessoas usam muito isso como lenda a lenda do boto a lenda da o boto leva a mocinha para a água e depois engravida enfim tem N superstições inclusive eles pegavam os olhos para fazer amuleto de amor aquela coisa toda de ar não sabia ela depois de solta virou amuleto sendo virada amuleto então assim é triste você pensar porque foi assim o emprego mais gostoso que eu tive mais prazeroso sabe eu entrava lá e eu dava comida todo dia para ela sabe depois eu alimentava depois que alimentava ela a gente fazia uma limpeza no tanque e a gente brincava sempre então assim eu tinha esse cabelão comprido e o cabelo ficava dançando assim às vezes eu estava passando aspirador no tanque logo depois que ela comia e ela vinha com esse pequeno bico que estava puxando super delicado era uma fofinha mesmo era super legal então assim se eu te falar quanto eu ganhava eu era registrado com salário mínimo mas era o emprego mais feliz da minha vida era uma delícia então isso assim isso eu não entendo o preço dando uma continuidade aqui nas fotos isso também é laje de santos junto com uma uma raia jamanta olha o tamanho da bicha isso foi em 87 maravilhoso tá vendo aí de novo com a Bia ela deixava fazer carinho passar mão nela brincando enfim olha aí mais um exemplo de agressão essa foto eu tirei também há muito tempo foi em 89 isso foi uma tartaruga que deve ter sido pega por um barco e aqui está cortada bem o formato da hélice então você vê que mesmo com a agressão ela tinha uma vida normal o casco se refez cicatrizou a nadeira dela estava boa e ela vivia uma vida aí normal numa das pescarias quando a gente pescou um tubarão era um cação martelo de 94 quilos também distribuindo para todos os marinheiros todo mundo comeu costa de cação um tempão foi uma delícia mas hoje a gente já pensa diferente em relação a isso então isso faz muito tempo isso aí deve ter sido acho que 87 também faz bastante tempo e é isso então foram algumas fotos aí que a gente trouxe da minha experiência que eu já tive com orgulho vamos lá Febem a Paxa também estou te vendo amei a receita beijos obrigado nada espero que você experimente e depois manda um e-mail para o Fusco falando o que você achou aqui a Vera Moreira oi Fusco bom dia estou assistindo vocês quero saber se quem não sabe nadar pode aprender a mergulhar isso é mais difícil aprender quando não se sabe nadar abraços estou me deliciando com esse assunto bom vamos lá o que acontece quando você vai mergulhar é totalmente diferente de você estar nadando primeiro o que as vezes uma pessoa que não sabe nadar ela tem um pouco de aflição água no olho água nas vias aéreas posso te interromper? pode, claro na primeira aula que eu tive contigo você entrou na sala olhou para todo mundo e se apresentou etc e aí você falou eu quero saber porque cada um de vocês resolveu fazer o curso de mergulho e quando você perguntou para mim eu falei porque eu tenho medo você falou medo? como assim? eu falei eu tenho medo do mar eu quase morri afogado no mar então eu vim aqui para aprender a lidar com ele e você falou a primeira vez que alguém me dá uma resposta dessa vai mergulhar porque tem medo mas até quem tem medo pode ir psiquiatra alguma coisa assim não instrutor de mergulho tipo tratamento de choque o cara tem medo do mar eu vou levar ele para o mar e para o fundo mas você vê que funciona então o que a gente vê primeiro quando você nada as vezes você não tem auxílio de nenhum tipo de equipamento então você está simplesmente com o teu corpo e tentando ali nadar quanto mais você se debate mais se afunde pior é quanto você mais se apavora mais entra água nas vias aéreas mais entra água no olho e aí te perturba te incomoda mais já quando você mergulha primeiro você tem um colete equilibrador que você se o fato de apertar com o dedão um botão ele te infla então você flutua e com outro botãozinho que você aperta ele esvazia e você afunde então você consegue controlar a sua flutabilidade então se você não quiser descer de jeito nenhum é só você não esvaziar o colete e deixar ele cheio que você vai estar boiando então não tem perigo que você afogar segundo você está com a máscara e você está com o regulador isso faz o que? com que você tenha a possibilidade de enxergar embaixo d'água sem entrar água no olho incomodado e ao mesmo tempo respirar então o que que acontece? a pessoa não precisa ser nenhum Gustavo Borges nenhum Thiago Pereira que são os nossos medalhistas olímpicos aí para fazer um curso de mergulho xuxa também nada disso você tem que ser tem um pouco de aquaticidade que a gente chama que é se virar na água aí quando você está nadando você tem uma nadadeira que muita gente chama erroneamente de pé de pato então vai o pé de pato ou a nadadeira te possibilita o que? ter propulsão então aquela batida de pé que você dava sem eficiência quando você está com a nadadeira você não tem ideia do que você é capaz de fazer na piscina tanto é que depois que as pessoas estão equipadas elas veem como é fácil se deslocar mas a pessoa fala pô mas você tem um cilindro que pesa 20 quilos como é que você aí que eu vou afundar mais um cinto de lastro pô eu já não sei nadar mais um cinto agora que eu vou afundar de vez não, muito pelo contrário todo esse equipamento é para realmente compensar o que? o teu excesso de flutuabilidade ou a sua negatividade você vai afundar você influcolete você se equilibra e tudo mais então assim poder pode desde que você tenha um pouco de aquaticidade e se virar na água o equipamento depois te ajuda pelo menos nadar cachorrinho é, nadar cachorrinho tanto é que uma das provas que você põe na aula de piscina é fazer acho que 200 metros de natação equipada então você está de máscara você está de snorkel você está de nadadeiro você consegue nadar numa boa tá? nesse teu tempo todo como instrutor eu imagino que deve ter tido N experiências eu tive muitas experiências principalmente com aluno pânico chega na hora do vamos ver dá um pânico total e posteriormente eu recebi o agradecimento dessas pessoas pela paciência de ter ajudado elas eu imagino que você deve ter vivido experiências não só nessa parte de aluno pânico mas de coisas até engraçadas né? puta, várias coisas engraçadas então lembra algumas aí pra nós deixa eu pensar eu lembro de algumas suas eu vou te cobrar daqui a pouco por exemplo a Maria Humeida ela é uma japonesinha médica ela morria de medo de mergulhar era toda atrapalhada montava equipamento aí tudo errado aí você tinha que ir lá corrigir não sei o que eu dei assistência num dos checkouts dela ela era toda atrapalhadona mas é uma excelente mergulhadora por quê? viajou o mundo inteiro viajou o mundo inteiro mergulhando foi pra Galapa eu falei pô, eu não fui pra Galapa quantos mergulhos a gente tem nas costas ela foi e tal então assim no começo você vê que as pessoas ficam atrapalhadas mas depois elas acabam pegando o jeito então é muito comum o cara mesmo jeitoso se ficar um ano um ano e meio sem mergulhar pintou uma oportunidade o cara vai fazer uma viagem ele vai mergulhar aí o que acontece ele vai chegar lá no local eu tenho certeza que ele não vai lembrar como é que monta o equipamento ele não vai lembrar direito as regras usar a tabela de mergulho ele não lembra nada disso então tabela de mergulho o que é isso? as pessoas não entendem então a gente já viu até quando você fala da tabela de mergulho o cara fala eu tenho aquela minha tabela da aula de química tabela periódica serve? não, não serve isso é uma tabela pra calcular a tua absorção de nitrogênio então assim realmente é existem N casos se a gente fosse contar tem várias coisas engraçadas mas tem coisa realmente que é pode virar até perigosa desde o aluno no meio do mergulho tira a máscara tira o regulador e fala assim o que está acontecendo aqui então um exemplo disso foi num check-out nosso de avançado e um dos pré-requisitos para se fazer o avançado é você fazer o mergulho fundo e a gente desce a 40 metros o mergulho fundo é classificado a mais de 20 metros de profundidade então o que acontece a gente foi num mergulho descemos 30 e poucos metros e o que a gente faz uma das coisas que a gente faz é primeiro ensinar alguns sinais e você vai vendo se a pessoa está ou não está narcosada o que é a narcose a narcose é um efeito que o nitrogênio quando ele entra na corrente sanguínea ele vai parar no cérebro e faz um efeito de embriaguez como se o cara estivesse bebo quanto mais fundo ele vai mais entra no nitrogênio mais narcosada ele fica e um dos nossos alunos uma vez desceu e a gente leva a lanterna porque lá no fundo um pouco às vezes é mais escuro e a gente dava ok para todo mundo aquela coisa toda e o cara não respondia ok não respondia nada aí eu falei vamos todo mundo ligar a lanterna aí uma das coisas que a gente fala também é não ponha a lanterna no rosto do companheiro porque você dá aquela cegueira momentânea fica aquela luz clara depois ele demora para acostumar a enxergar e esse cara ficava iluminando a cara dele iluminando a cara de todo mundo iluminando a cara dele e a cara de todo mundo ele estava totalmente narcosado aí a gente deu falamos aquela coisa a gente dá uma pranchetinha a gente põe na conta de mais de menos e os caras respondem as questões a gente tem que fazer uma conta de mais nunca foi tão difícil como está embaixo d'água porque o raciocínio fica mais lento aquela coisa toda um dos outros casos também que aconteceu no meio mas só esclarecendo uma coisa importante explica como é que a gente vence a narcose porque você pode até estar meio narcosado mas é um processo simples para você superar isso como se fosse uma embriaguez como é que para a embriaguez no dia seguinte ressaca aquela coisa toda já a narcose não como é um problema relacionado a pressão a alta pressão que o mergulho ele te expõe você desceu daquela profundidade para baixo quanto mais fundo você vai mais narcosado você fica então é feito narcótico você fica narcosado vai perdendo reação vai perdendo discernimento do que é certo do que é errado do que é o seguro ou que é perigoso então assim realmente você não tem ideia do que você está fazendo para tratar é fácil é só subir você sobe passa tudo e também a narcose você hoje pode narcosar a 30 a 50 metros e amanhã você não está lá bem disposto e narcosar a 30 metros começar a narcosar a 30 metros se você tomar um remédio para enjoo esses remédios que você toma para viajar de avião de barco com antijô tipo o dramim da vida aí você tem um efeito o que? sonolência retardamento de pensamento aquela coisa toda isso vai somar ao nitrogênio faz você narcosar mais raso que a gente fala então antes um pouquinho outra coisa você bebeu álcool na noite anterior você vai mergulhar está o álcool na corrente sanguínea mais o efeito da narcose você também fica narcosado antes você não dormiu bem então existem várias situações e o que você às vezes acostuma é hoje você narcosou a 35 metros amanhã você vai continuar narcosando a 35 só que você aprende a mergulhar com essa sensação a lidar com a a lidar com a narcose você já se sente melhor existem testes que você faz para ver o nível de intoxicação que você está desde a reação que você tem tudo isso bem bacana isso aí você só vai ver no mergulho avançado no básico a gente ainda não aprendeu a mergulhar tão fundo um outro caso engraçado quando a gente deu a prancheta para um dos alunos tinha lá conta de mais de menos porque ele ficou lá escrevendo na prancheta o que esse cara está será que ele está respondendo todas as questões ali não era para responder tudo era para responder uma aí eu peguei a prancheta de volta quando eu li ele tinha feito um desenho daqueles bem de criança que tem uma montanha para casinha o sol e guardei a prancheta tudo bom os correntes subiu aí todo mundo porra que conta difícil que você passou para a gente quase você levar uma hp lá embaixo para fazer conta aí eu peguei a prancheta e falei olha a conta que você me respondeu a hora que o cara viu assim ele falou porra esse desenho foi eu que fiz não foi foi nossa eu não lembrava que eu tinha feito isso esse foi um desenho que a minha filha me deu no dia dos pais ele falou olha eu não sei o que passou na minha cabeça eu falei pode ter um monte de coisa você pode ter ali na hora lembrado da tua filha você podia estar com medo achando que ia acontecer tudo de ruim com você ali e você pensou na tua filha meu Deus vou abandonar minha filha de repente veio aquela ideia e você desenhou o desenho que ela tinha dado no dia dos pais então assim às vezes você não sabe o que você está fazendo então realmente assim é engraçado a gente conta essas coisas mas você tem que sempre estar primeiro com o teu dupla porque esse cara vê se você tem um problema ele te puxa para cima e saber o que você está fazendo e sempre supervisionado antes de descer fundo acho que você tem que ter treinamento e autoconhecimento antes de fazer qualquer coisa errada eu me lembro de uma uma experiência que você viveu também ali eu não me lembro se você estava como um instrutor ou não mas você me contou que chegou um gaiato que a gente não pode nem chamar de mergulhadora um gaiato que queria mergulhar com um cinto de segurança de carro nossa essa foi linda também então assim o que a gente vê o tipo de economia que a gente fala que é economia pó que é gambiarra hoje as empresas de mergulho tem engenheiros tem especialistas a bolar equipamentos voltados sempre para a segurança e num desses mergulhos aquela coisa a gente é comecei cedo chegou um cara lá bem mais velho que eu com um cinto de segurança assim de um monza aquele preto com o botão vermelho ele teve um trabalho danado que ele deve ter tirado aquilo de um carro feito cinto costurado feito tudo bonitinho botou lá os chumos e ia mergulhar com aquilo e eu cheguei para ele e falei olha eu sou responsável pelo barco e a gente só permite que entre equipamentos que são equipamentos apropriados a mergulho e não equipamentos adaptados aí ele falou é quem que é você para pensar eu paguei este mergulho não sei o que e eu vou mergulhar e não sei o que eu falei olha meu senhor esse equipamento tem metal tem mola não é feito para mergulhar tal ele pode sofrer oxidação e o principal pré-requisito de um cinto de mergulho é ele abrir rápido e soltar ser um equipamento de desengate rápido e aí o que aconteceu eu falei este equipamento não é fácil de abrir ele demora ele é complicado então eu te aconselharia se você precisar de um cinto eu te arrumo um cinto não eu vou mergulhar não preciso do teu cinto tal eu falei bom no meu barco você não mergulha aí começou aquela coisa mergulho não mergulha tal na hora dele mergulhar o que aconteceu o cinto dele não abria então ele não conseguia nem vestir o cinto já estava enferrujado não abria eu falei olha aí está vendo ele falou você teria como me arrumar um cinto por favor me empresta um cinto aí arrumei para o cara ele mergulhou veio pedir até desculpas que ele estava nervoso ele estava estressado era o terceiro mergulho dele aí o cara ainda inventa um equipamento desse então a gente vê muita coisa de adaptação desde o cara cortar um pedaço de câmara de ar e usar de de tira de máscara sabe então assim tem muita gambiarra mas o recorde que a gente viu foi eu e Serginho quando a gente trabalha lá no Acco muito tempo atrás foi em Paraty um chumbo de mergulho feito com tubo de pasta de dente as pastas de dente eram feitas de metal o cara teve a manha de derreter a pasta o tubo da pasta de dente botar numa forminha bater prensar e fez uma espécie de chumbo mesmo só que não pesava nenhum quilo cada um era bem levinho de pasta de dente amassado como se fossem essas latas prensadas sucatas ele gastou mais de fogo de pasta de dente de tudo do que propriamente se comprar um chumbinho de mergulho acho que não é nada caro acho que dos equipamentos é o mais barato que você tem e hoje a maioria das escolas te fornece isso você não precisa até comprar ou de você aluga isso às vezes você vai viajar você não vai levar um cinto de 8 quilos dentro do avião ficar pagando excesso de carga por causa de peso de mergulho ninguém faz isso então assim é tipo da economia porca que pode gerar um problema muito grave mas a gente já viu de tudo acho que você também viu bastante coisa sem dúvida a gente vê muita coisa engraçada você falou agora em projeto aqua e eu me lembro também de uma aventura que você viveu com um computador que você resolveu testar esse computador na torre é moleque aquela coisa toda jovem lançaram o computador de mergulho e eu falei pô não vou esperar para mergulhar com o computador no mar então vou esperar vou mergulhar aqui e também não vou mergulhar na piscina vou mergulhar na torre era uma torre de 15 metros de profundidade bem legal essa torre era uma experiência fantástica tinha gente que traumatizava tinha gente que gostava e ia sempre era bom para treinar mergulho no peito para você treinar apneia aquela coisa toda ou para você levar um aluno em uma sensação de profundidade um pouco maior para ele sentir a pressão compensação aquela coisa toda e eu sozinho na torre tinha lá o console com equipamento de mergulho eu cheguei e falei deixa eu ver se tem 15 metros mesmo fui descendo descendo seguindo no computador direitinho aí quando eu cheguei perto do ralo o que aconteceu com o computador eu falei assim o ralo chupou o computador para dentro e por sorte o ralo não era tão ele era maior que o computador então ele passava ali mas por ironia do destino não sei se por sorte ou por azar ele ficou travado de lado eu falei se eu tentar puxar aqui não vai dar porque ele vai entrar lá para dentro eu vou mexer ele vai entrar mas não teve dúvida subi que nem louco ranquei tudo desci as escadas fui lá para o subsolo e fui lá e desliguei a bomba da piscina falei beleza desligo aquela bomba o que vai acontecer a água vai parar de sugar aí eu posso subir entrar e vou puxar aí eu entrei mais em pânico ainda porque ele estava preso porque a pressão estava segurando ele a hora que eu desliguei aquela bomba o que eu falei aquela pressão vai afrouxar não vai ter mais pressão ele vai fazer assim dar uma ajustadinha e vai entrar direto falei ferrou aí o que aconteceu eu subi mais rápido ainda já vestindo nadadeira não sei o que viste pum pulei lá aí quando descobri que ele estava preso mesmo ele não tinha como sair aí eu precisei subir de novo arrumar uma espécie de um pé de carbo para enfiar por baixo e fazer uma alavanca de baixo para cima foi uma loucura mas foi engraçado coisa que só acontece com quem mergulha e com quem tem apelido de Febem se não não acontecesse exatamente aí que eu queria chegar este é o Febem eu sei que se a gente for continuar falando só de mergulho a gente vai longe tem N experiências aí que a gente viveu junto histórias que eu sei de ti histórias que você sabe de mim a gente sabe de outros também algumas experiências bastante engraçadas que enriqueceram a vida da gente e a experiência hoje eu tenho netos eu tenho história para contar para os meus netos com certeza e eu acho interessante que eles olham assim como meu avô é mergulhador isso é bastante gostoso mas eu sei de uma outra aventura sua depois a gente volta para o mergulho você é gipeiro mas gipeiro sim mas sem acessório cromado isso é coisa de gipeiro de tamanho de bicholão não pode um jipe que é para andar na lama não vai ter para-choquinho cromado tudo bonitinho com caol ali brilhando não dá acho que quem é gipeiro é gipeiro e o jipe foi feito para andar na lama porque a gente vê às vezes uns jipes aí que você fala que jipe bonito de gipeiro o cara não tem nada ele tem um jipe é gipeiro mas nunca engatou a tração e nunca foi para a lama acho que quem tem jipe tem que ter o espírito aventureiro e usar o jipe para ir para o barro não para desfilar na rua de asfalto até porque o jipe não gosta disso ele estraga e fala um pouco dessa tua experiência de gipeiro começou também há um bom tempo atrás quando eu comprei um Niva um jipinho da Lada mandei porguencho mandei tudo e fui fazer um curso de off-road aquela coisa toda e aí também não para mais porque também tem o bichinho da lama que entra na circulação e não para então assim o que você faz com o jipe só juntando um pouco do jipe com o mergulho quem já foi para a Ilha Bela aqui muita gente só que assim o lado bonito da Ilha Bela não é ali na frente onde tem a vila para quem gosta de natureza o lado bonito da Ilha Bela está do lado de fora se você for de barco para lá você tem que dar uma volta gigantesca ir até lá dar trabalho custa caro aquela coisa toda e você faz o mergulho do mesmo jeito quem é gipeiro tem um caminho bacana que você vai para a praia de castelhanos que você pega uma estradinha toda de terra e cruza a ilha por cima e já chega lá então nada impede de você ter o seu jipe cheio de equipamento de mergulho você cruza a Ilha Bela e vai para lá você faz um mergulho nas praias mais selvagens tem lá para o lado do mar aberto depois volta mais limpo sem essas grandes mansões da Ilha Bela teve até uma reportagem que saiu em uma dessas revistas semanais falando de como está a Ilha Bela hoje o mercado imobiliário os empreendimentos aí como você vê não tem infraestrutura esgoto saneamento realmente acaba para a gente que gosta de curtir a natureza não é bacana outro dia mesmo deu naquele acho que é radar SP falando das praias diz que todas as praias do litoral de Santos estão poluídas todas as praias algumas de Ubatuba também estão poluídas do litoral do litoral norte o sul do litoral norte ele perto de São Sebastião também estavam poluídas por quê? porque o homem joga detrito no mar então assim para a gente que gosta de curtir a natureza mergulhar aproveitar você acaba não vendo nada então assim você pode ser jipeiro e mergulhador ao mesmo tempo e fazer um mergulho de jipe o mergulho bacana que a gente fazia de jipe também era indo para Igaratá apesar de ser aqui no interior de São Paulo era uma represa bacana fizeram uma barragemagem por uma usina hidrelétrica e essa barragem fez o que? acumulou água do rio foi enchendo e virou uma represa e encobriu uma cidade então assim você fazia um mergulho no meio de uma cidade alagada era muito legal você já foi para Igaratá? nunca fui não mas na pedreira já foi também não mas diz que é super radical é maravilhoso é outro mergulho nenhum palmo de visibilidade não não lá dá dá visibilidade só quando na pedreira dá mas em Igaratá também? dá também depende também é que nem mergulhar no mar se está ventando chovendo dependendo da condição de tempo para você ter visibilidade ou não mas Igaratá foi fantástico também os mergulhos que a gente fazia lá você passava assim do lado da igreja então você se falava meu eu estou nadando numa cidade tinha a torre da igreja tinha o sino tinha tudo e um dia essa represa deu uma vazão de água em relação a evaporação aquela coisa toda até a torre da igreja caiu hoje só tem ruína lá mas é uma experiência legal então você une aí o jipe ao mergulho também mas eu conheço eu tenho um amigo que fez o caminho inverso ele se tornou um mergulhador e aí um belo dia ele descobriu Ilha Vela e gostou tanto comprou uma casa lá e comprou um jipão mandou adaptar e faz trilha e leva pessoas para conhecer pontos interessantes é o Simões Bosque eu não sei qual é o nome da empresa que ele tem lá mas ele está trabalhando com isso então conseguiu fazer um dois em um interessante é bacana eu acho que assim você tem flexibilidade para ir para lugares onde o carro comum não te propicia ir além do que até o peso do equipamento de mergulho e tudo acaba sobrecarregando um carro de passeio normal então acho que o off-road o jipão a caminhonete 4x4 acaba aguentando um pouco mais então realmente é prazeroso isso outro exemplo é propriamente bonito se alguém já foi eu recomendo ir para bonito no Mato Grosso do Sul você olhou a tobolinha de cristal aí? você ia perguntar isso? na minha eu estou aqui pensando eu falei bom a próxima pergunta eu vou falar sobre bonito e caverna não faz a pergunta como eu ia dizendo fala aí de bonito e caverna bonito é bacana então assim é bonito né maravilhoso devemos mudar o nome da cidade devemos chamar de lindão não só bonito porque é fantástico lá então eu sou um mergulho em água doce mergulho em caverna eu não sou acho que o melhor mergulhador de caverna eu quero trazer um dia o Lalo e o Maurício os dois são feras eles manjam muito são instrutores de mergulho em caverna abraço para o Lalo abraço para o Maurício também então realmente assim é um mergulho diferente é um mergulho que você está fazendo no meio do Mato Grosso do Sul só estrada de terra então um veículo 4x4 com certeza é muito mais confiável mais seguro te apresenta muito melhor ali pelas condições de terreno que você tem ali então o único de o agradável mas olha falando de mergulho bonito eu já fiz mergulho no mar em um monte de lugar Noronha Caribe Laje sei lá Angra mas é outra categoria mas assim é fantástico a água se você pegar um filtro purificar a água trinta vezes não é tão limpa que nem a água de bonito é fantástico é breu total você fechar o olho é isso que você enxerga você não vê nada a hora que você bate a lanterna assim é tudo azul cristalino é fantástico você vê o estalactite que vem do teto estalagmite que é aquelas gotas que ficaram pingando anos e anos e milhões de anos até formar uma certa montanha tem um mergulho totalmente radical então você vai de jipe até em cima de um morro ali tem um lugar chamado abismo em aumas você faz um rapel então assim você desce 80 metros numa fenda fazendo rapel então tem além do do passeio off road você tem o rapel que é técnica vertical de alpinismo e lá embaixo você tem umas balsas você mergulha dentro dessa caverna que você desceu 80 metros de rapel negativo pendurado solto total o duro é pra voltar é uma maquininha que você vai subindo assim às vezes você demora meia hora só pra fazer essa subida de 80 metros mas olha é lindo eu recomendo pra quem quem não foi ainda entrar na internet procura lá mergulho bonito operadoras e acaba indo que você vai realmente ter uma surpresa bem legal mas tudo que é bom termina mas terminou parcialmente porque o Febem vai voltar aqui isso deve ter sido um check out que a gente fez onde é Noronha ou é Angra acho que isso é Noronha é Noronha é um dos nossos uma coisa interessante uma coisa interessante que a gente pode ver e comentar é que quando você mergulha às vezes você vê certas cores lá embaixo quando você bota a lanterna em cima você vê a cor verdadeira exatamente e é impressionante olha que vista linda é impressionante a a gente vê aí o computador tem 32 milhões de cores lá embaixo tem muito mais com certeza nossa cada peixe tem um efeito é uma coisa assim é um efeito ilucinadamente linda e o mais interessante que a gente vê que antigamente todos os equipamentos eram vermelho aquela coisa toda e a primeira cor que some é a vermelha é o vermelho fica preto marrom e mais fundo ele fica preto e a última cor que some é o amarelo então as cores vivas somem primeiro então assim a última das cores vivas que desaparece é o amarelo então por isso que a maioria dos equipamentos de mergulhos eles acabaram sendo feitos em amarelo para você ter um destaque melhor mas tem uma coisinha fácil e baratinha de você levar que você acaba cortando essa falta de luminosidade uma lanterna você levar uma lanterna aquela esponja que você via meio amarronzada meio laranja escura quando você bate o olho você vê que ela é laranja viva, vermelha então uma lanterna que é resistente a profundidade ela funciona super bem mas Fê Bem quero agradecer mesmo a tua vinda aqui e antes de eu terminar você tem alguma consideração final alguma coisa que quem está assistindo a gente nunca pôde mergulhar ou nunca teve oportunidade ou realmente ficou com vontade eu acho que pena que a gente não dá para ler todos os e-mails que chegam a quantidade de e-mail que eu estou vendo aí chegando se a gente fosse ler realmente eu acho que assim procurando hoje na internet acho que é um caminho muito fácil vocês estão nos assistindo hoje pela internet você tem esses sites de busca procura lá cursos de mergulho vai atrás não vou nem indicar escola nenhuma vamos indicar ADV do Serginho eu gosto do Serginho ADV 31481010 até o telefone você lembra lógico eu lembro Gustavo Patrícia 31481010 quero comissão eu acho que vale a pena então assim ou cada um procurar uma escola mais perto da sua casa enfim eu acho que mergulhar é legal Scuba Point Coca Sub Coca Sub do Lalo Coca Sub Maurício Scuba Point do Lalo eu acho que vale a pena é uma coisa sem volta são bons lugares realmente fazer mergulho hoje é uma coisa que realmente assim te dá prazer você se desestressa da loucura da semana que a gente tem do trânsito que a gente tem acho que morar em São Paulo hoje assim não tem qualidade de vida nenhuma falar que tem é mentira sabe eu acho que você pode usar o mergulho como a tua terapia tem gente falar eu vou no meu psiquiatra uma vez por semana não sei o que acho que a melhor terapia é a debaixo d'água acho que você sabe que uma vez num barco eu me estressei com um argentino e eu falei pra ele olha quando a gente voltar e a gente estiver no pira você vai apanhar e ficou todo mundo assim eu falei e vai apanhar muito pra aprender a ser gente e ele foi um imbecil e o interessante que nós vimos um tubarão martelo indo lá pra ilha vitória em Ubatuba nós vimos um tubarão martelo no caminho e foi um mergulho assim com muita vida muita vida ela não mergulhou ali no saco da professora e foi maravilhoso o mergulho e quando eu voltei eu sentei ali pro argentino eu falei pai eu dei uma aliviada e eu vou agora estragar tudo quando chegar lá e encher a lata desse imbecil eu ia ter jogado ele no tubarão aí ele sentou do meu lado ele falou ô Fusco você desculpa aí não sei o que imagina eu falei ah deixa pra lá o mergulho que desestressa o mergulho desestressa a gente realmente você pode ter problema no trabalho problema em casa problema sei lá qualquer problema eu tenho certeza você faz um mergulho de 40 minutos uma hora você sai zerado você nem lembra daquele problema do problema depois você vai lembrar mas que te engana assim te esquece completamente esquece eu recomendo e gostaria que todo mundo começasse a mergulhar realmente é é bem legal vale a pena mas eu quero agradecer também a ajuda que a gente tem da Tuti Buffet da Mandiari Refeições e que nos ajudam a estar aqui agradecer ao Ricardo Scalamandré você é bem para os amigos você é bem por ter dedicado o seu tempo aqui vir nos ajudar e nos dar essa receita aí que o Mauro está ali babando de vontade de testar já é uma geleia então tá bom e principalmente eu quero agradecer a vocês internautas que estão nos prestigiando e é interessante que a gente tenha notado que a cada programa nossa audiência está aumentando então nos aguardem que daqui a pouco vão desligar a Globo e ligar só nós né tomara eu agradeço também Fusco pela oportunidade apesar de eu estar meio como que eu posso dizer não estou tão hoje integrado realmente no mergulho como como deveria estar mas é que assim a gente está casado Patrícia amo você meu filhinho João Pedro também então realmente assim a vida muda Patrícia você vai pro céu aguentar o Febem essa é uma santa então assim realmente é uma loucura depois que você casa que você tem outro trabalho às vezes fica difícil você conciliar mergulho e o meu trabalho hoje também envolve eventos de fim de semana então para vocês terem uma ideia dos 52 fins de semana que vai ter em 2008 a gente tem 38 já tomados por evento então ainda não começaram ainda bem maravilha mas realmente assim é difícil mas é muito legal obrigado obrigado a vocês aí que estão assistindo a gente se vocês não estivessem aí a gente também não estaria aqui né e eu vou deixar vocês com gostinho a gente vai comer agora o nosso coquetel de camarão para acompanhar eu recomendo um vinhozinho branco de preferência um frisante porque isso é para tomar no calor eu não beboco eu vou de suco de uva então tá bom beleza Fusco obrigado mesmo obrigado obrigado a vocês uma boa semana até a próxima Tchau 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 Tchau